Queridos irmãos, nós estamos aqui em um culto familiar na casa de um irmão Ele fala um idioma aramaico Estamos hoje fazendo o nosso culto familiar aqui na cidade de Gutherska E o nosso culto familiar na cidade de Gutherska Esta família fala o idioma aramaico E estamos fazendo o culto na casa deles todo sábado às 18 horas Queremos falar para a igreja Assembleia de Deus de Chapecó Os irmãos, pastor Lalana, pastor Luciano, pastor Daniel Aqui está crescendo a igreja Na cidade de Gutherska Por enquanto estamos fazendo cultos familiares Até ter um local Deus abençoe a cada irmão 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 E asульson de compras Nós conversamos e com um céu